Um adolescente de São Paulo criou um projeto para crianças carentes e que elas tenham acesso a um álbum de figurinhas da Copa do Mundo. Quem vê este garoto em meio a tantos álbuns e figurinhas da Copa do Mundo do Catar, nem imagina o que ele está planejando para os próximos 45 dias. O Alan tem 15 anos, é fã de futebol e colecionador do álbum da Copa do Mundo. Mas, pensando em jovens e crianças que não têm a mesma condição financeira que ele e que gostariam de colecionar o álbum e as figurinhas, ele criou um projeto inclusivo, o Figurinha para Todos. A ideia é arrecadar o maior número de álbuns e de figurinhas para doação, já que o preço para ter a coleção completa está em torno de R$ 534. Cada um que for beneficiado pelo projeto receberá 670 cards, um número necessário para completar o álbum. A gente viu a matéria do menino que ele fez o próprio álbum com as próprias figurinhas, porque ele não tinha condição de comprar. Uma das inspirações do Alan é o menino João Gabriel de apenas 8 anos que mora em Goiânia e viralizou nas redes sociais quando desenhou o próprio álbum. O João só precisou de papel e lápis de cor. Na minha escola eu fiz urnas para as crianças mesmo das escolas colocarem figurinhas repetidas nas urnas. E também as pessoas podem fazer pics. E semana passada a gente comprou mais de 500 pacotinhos com pics das pessoas que fizeram. A primeira instituição a receber as doações foi o Lar das Crianças da Congregação Israelita Paulista, na Zona Sul de São Paulo. Mas se depender do Alan, outras ainda serão beneficiadas. Para ajudar e doar, basta procurar por ele nas redes sociais no arroba figurinha para todos. Quanto mais pessoas entrarem, mais pessoas vão ser ajudadas com o projeto. Quanto mais pessoas vão ser ajudadas com o projeto da Criança da Criança da Criança da Criança da Criança.